Chegou, chegou, tá na hora da alegria Chegou, chegou, tá na hora da alegria O circo tem palhaço, tem, tem todo dia O circo tem palhaço, tem, tem todo dia Bate no bumbum, bumbum, bumbum Na luta é só, 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 só Tem barata aqui, 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 aqui O meu vale é cló, 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 cló Tem pipoca, caca, 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 caca Chupa picolé, lé, 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 lé Se é barca sim, não faz xixi Nosso afovó, nosso circo é o maior Nossa o circo é o maior Chegou